Maltinha, eu não sei se vocês me ouvem bem, nós viemos escolher as nossas alianças, viemos aqui ao Centro Comercial Vasco da Gama, porque esta ouro vivo, aliás, a ouro vivo, segundo me explicaram, é das marcas que têm mais modelos de alianças, por isso nós viemos aqui ver, viemos aqui ao Vasco da Gama, estamos aqui, isto é mesmo em frente ao continente, é super prático e viemos aqui escolher o Natal e o David, a Carla, já vos vou mostrar, a Carla já me deu um papelinho com tudo em relação às nossas alianças, vou-vos mostrar aqui o meu papelinho, que é isto, o que nós escolhemos, uma aliança amendoada, 4mm, 19 quilatos, calma, disse-se aqui, as alianças podem variar entre 9 e 19, sendo que 19 são as melhores, duram mais, riscam menos, aquelas coisas todas, esta é a minha referência, este é o meu tamanho e este é o tamanho do David. Em relação depois aos formatos, tem mil formatos, a Carla esteve-nos a mostrar, mais amendoadas, mais fininhas, mais grossas, tudo, nós preferimos uma amendoada, porque são muito confortáveis na mão, quase no cinto, e achei que ficava super bem boa, e as mais fininhas, o que ela nos explicou foi que, o que pode acontecer muitas vezes, é que nós, quando engravidamos, a nossa mão incha e depois as alianças mais fininhas podem dar a sensação de corte e não queremos isso, não é verdade? Por isso, escolhemos as mais clássicas amendoadas, e pronto, mais ou menos custam 200 e qualquer coisa, a que nós escolhemos, cada uma custa 200 e... não estou certa, já não me lembro, eu não escrevi o preço, mas acho que é 200 e qualquer coisa, cada aliança, e também, o que é que eu vos posso dizer mais? A gravação é gratuita, podemos gravar o nome, podemos gravar símbolos, podemos gravar a data, temos que escolher só o tipo de letra que queremos, e se queremos algum símbolo, não é? Um coração, um piece in love, há um monte de coisas. E pronto, é isso, e o David está ali também, juntamente ali com a Karine, a escolher um fio, porque como ele trabalha com as mãos, como ele é fisioterapeuta, muitas vezes fazer tratamentos, os cremes são muito abrasivos, e o tipo de tratamentos em si, ele não pode usar a aliança. Portanto, para ele não perder a aliança, o melhor é levarmos um fio também, para ele pôr a aliança no fio quando vai trabalhar, e assim, vai estar sempre ao pé dele, ao pé do coraçãozinho dele, e ele não vai perder. Então, amor, já escolheste o fio? Estou a tentar explicar à senhora, que a senhora vai fazer um... A senhora? A Karla? A Karla. Você é nosso amigo. Não sabia o nome da Karla, achei a senhora, acho que não foi... O fio seria assim, com malha batida, mas em vez de ser o 3 mais 1, seria sempre... Ah, os Lzinhos, não é? Seria sempre como este aqui assim, no meio, mas com a dimensão grande. O que eu vou pedir ao nosso fornecedor é um orçamento, porque mesmo este tem 60 cm, e passa muito raso. Pois, tem uma grande cabeça, não quer dizer isso. Portanto, eu vou pedir um orçamento... Foi isso, foi a Karla que disse tudo isso. Eu vou pedir um orçamento para 65 e 60, não é? Para o valor ser muito mínimo, e se calhar para o valor de 70, para tirar e colocar muito... E mesmo sem ser com esta malha, não tem nenhum fio, já com 65 ou com 70 que eu possa experimentar? Não, não, não. Este experimentou, passa sim, mas passa muito justo. Às vezes. Ou seja, numa refeição, se calhar, mas se calhar os 65 cheiros, para não ficar muito cumpridos. Sim, mas também são só, não é assim tanto, 65 para 70, para que o cara estava a dizer. E este tem quanto, é 50? Não, 60. Isto é 60. Porque se nós formos ver bem, uns 5, 120 a mais, só vai dar isto. Pois, porque ele dá, volta, não há coisa. Quando metes ao pescoço, fica um pouco. Pois, fácil. Eu peço os dois, pronto. Estou pedindo o diâmetro deste fio, mas com as argolinhas só das pequeninas. E tu gostas deste diâmetro, ou para o dia mais largo? O diâmetro é este, não é o da pequenina, é o da outra. Isto é grande. Estás a ver? É ligeiramente maior. Achas que ainda precisava de ser um pouquinho maior? Eu sei, o que é o do? Pode ser do nome da fila. Não sei o que é a fila da fila da fila. Não sei qual é a fila da fila. Não sei qual é a fila da fila da fila. Pode ser a fila da fila? Pode ser. Vamos tratar de coisas. Temos a nossa aliança! Temos não, ainda não temos. Ficou a gravar as nossas coisinhas todas. E o fio do David também vem aí. Portanto, ainda não temos, mas já está escolhida. Achei que fosse mais difícil do que para cá. Muito simples. Facilita. Como vocês não sabem, a minha lá da loja estava-nos a contar que houve um senhor que comprou um anel de noivado e ela não aceitou. Tocou por um relógio. E ele foi lá trocar por um relógio. Meu Deus, coitadinho do senhor, ficámos com tanta pena. Acertou o passo. Deve ter sido um bom tosse. Mas pronto, é assim. Já chegam histórias tristes. Acabamos assim o nosso vídeo. Escolhemos a nossa aliança. Espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês também andarem à procura de alianças, já sabem que nas lojas do Ouro vive que há imensos sítios. Há no Colombo, há aqui no Vasco da Gama, Há no Cascais Shopping, se nem apareces. Há no Cascais Shopping. Vocês que têm montes de modelos e as senhoras são muito simpáticas. Passem por lá e escolham alguma coisa aliás. Beijinhos. Até à próxima semana. Pode dizer adeus que quiser. Beijinhos. Tchau.